Olha só, pessoal, frequentemente nós falamos, né, sobre a importância da vacinação. Temos falado muito sobre a vacina contra a Covid, agora contra a gripe e influenza. Mas hoje a repórter Tati Simon preparou um material pra gente a respeito de uma vacina destinada aos adolescentes, a vacina do HPV. Nunca antes, falar de prevenção com imunizantes foi tão recorrente como nos últimos anos, desde o início da pandemia. Só que vacina vai muito além de somente essa, a que protege contra a Covid. Entre os adolescentes, por exemplo, existe a vacina do HPV, já ouviu falar? Ela é capaz de proteger contra quatro tipos de câncer. O problema é que essa garotada não tem procurado prevenção com a vacina. Quem confirma é a coordenadora do setor de imunização de Três Lagoas, Humberta Azambuja. O que realmente é baixo, visto que o HPV é uma vacina extremamente importante, que ela vai prevenir a doença, né, que é o câncer, ou no colo de útero, ou no caso do menino, câncer de pênis, por exemplo, na vida adulta. Então, a prevenção é realmente nessa infância aí, a partir dos nove anos. O ideal seria ter uma cobertura vacinal de pelo menos 95% das meninas, de 9 a 14 anos, e de meninos, de 11 a 14 anos. No entanto, somente 19,5% das meninas e 23% dos meninos é que estão vacinados em Três Lagoas. São necessárias duas doses da vacina com intervalo de seis meses, quando o público é aquele indicado pelo Ministério da Saúde. De 9 a 14 anos para meninas e de 11 a 14 anos para meninos. O imunizante é fornecido de graça nas unidades de saúde da rede pública. Só que para adultos, são necessárias três doses, uma a mais do que para as crianças. E com um detalhe, o imunizante é encontrado somente na rede particular. Cada dose chega a custar aproximadamente 350 reais. No momento, estamos focados na vacina da gripe e do sarampo. Então, assim, a gente espera que a população nos procure para tomar o HPV, porque, por enquanto, nós não temos a previsão de estar voltando para a escola só para atender o público adolescente, não. Em mulheres, a vacina do HPV protege contra o câncer de colo de útero e, em homens, contra o câncer de pênis e contra o câncer de intestino e de laringe, tanto em homem quanto em mulher. Este imunizante está disponível em todas as unidades de saúde de Três Lagoas e é de graça. A criança, com idade apropriada, deve ir ao postinho do bairro, acompanhada pelos pais, com cartão do SUS e com comprovante de endereço.